No modo criativo não há limites pra sonhar Construir com os amigos é sempre mais divertido de jogar Vamos construir, vamos nos divertir No modo criativo nada pode me impedir Vamos criar, imaginar Junto com o hoppers tudo podemos alcançar Tudo podemos alcançar Todos já sabemos como vai ser Junto em meus amigos para jogar Isto vai ser divertido pra valer Então podemos começar Tenho o poder de construir o que eu quiser E nesse modo eu posso voar No criativo eu não posso perder Aqui ninguém pode me machucar Então vamos lá, vamos construir Um prédio ou um castelo ou algo assim Talvez uma mansão, isso não vai ter fim E assim todo mundo vai se divertir Se divertir No modo criativo não há limites pra sonhar Construir com os amigos é sempre mais divertido de jogar Vamos construir, vamos nos divertir No modo criativo nada pode me impedir Vamos criar, imaginar Junto com o hoppers tudo podemos alcançar Tudo podemos alcançar Todos já sabemos como vai ser Junto com o hoppers tudo podemos alcançar Junto em meus amigos para jogar Isso vai ser divertido pra valer Então podemos começar Tenho o poder de construir o que eu quiser E nesse modo eu posso voar No criativo eu não posso perder Aqui ninguém pode me machucar Então vamos lá, vamos construir Um prédio ou um castelo ou algo assim Talvez uma mansão, isso não vai ter fim E assim todo mundo vai se divertir 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 A CIDADE NO BRASIL